E é isso daí pessoal, bom dia, bom dia, hoje estou em uma das maiores feiras livre da nossa região, é Surubim, viu, Surubim é a cidade, a Grécia de Pernambucana nesta manhãzinha de sexta-feira, 8 de setenta de dois mil e vinte e três e o canal não fique parado, na pessoa do polo vai dar aquela volta por dentro, girando pra você dar aquela olhadinha, é lógico que a gente vai dar só aquela passada, não tem como visitar tudo, até porque a gente ia passar o dia todinho e não iríamos sair de dentro, viu, espera que acontece todos os dias, né, chegando aí sexta-feira, viu, e vamos dar aquela chegada, mostrar pra você que aqui a gente encontra de tudo, é pra você não perder nada, ficar por dentro, isso se você não já conhece esse lugar, e aí meu parceiro, pode passar, se você não já conhece, se já conhece, vamos aproveitar e ir por acá junto, viu, vamos encontrar de tudo a galera aí já chegando, manhãzinha, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, o movimento vai estar bem mais cheio esse negócio por aqui, vamos junto, é o polo do canal, não fique parado, já vai seguindo, e vamos girar a câmera pra você acompanhar junto conosco, então girando é isso aí pessoal, olha o tamanho, vai até lá embaixo, esse lugar que passou por reforma recentemente, aqui você vai encontrar sempre em grande quantidade, já girando pra você ficar aí, de hoje, junto conosco, vamos estar mostrando aí, aquela carne de chá, é, aquela carne de jaguaí, como a galera gosta de chamar, olha o preço pessoal, a galera que vão chegando aí, 38,99 centavos, essa é do colchão, né, mas aqui tem mais barato, bom dia moça, pode mostrar aí, pode, a gente tá vendo aqui que o preço chama atenção, viu, e a galera vem comprar aí, 20, a partir de 29 reais, hein pessoal, 26, aí tem de 26 aqui, ó, essa é 26 reais, 26,99, e tem aquele queijinho de coalho aí, aquele queijinho de manteiga, é isso daí pessoal, que queijo, viu, o melhor queijo da região, é mostrando aí pra vocês, dá aquela olhadinha, agora eu gostei aqui do preço, viu, preço aí, preço aí, a partir de 26 reais, viu, o queijinho de coalho dá pra levar hoje, a partir de quanto? 24 reais, 24 reais, de manteiga 36, nato 5, 10, 9, a manteiguinha, o litro, 25, 25 reais, viu pessoal, olha, vem se bora pra cá, que eu já tô mostrando pra vocês, já ficar por dentro, obrigado, obrigado moço, um abração aí pra vocês que vão chegando, aí, ó, então aí, ó, carne de chá aqui de 26, viu, girando mais um pouquinho por aqui, pra você dar aquela olhadinha aí, vai ter aqueles, bom dia, bom dia, meu amigão, aqui é pra galera ainda levar aquele bolinho pra tá comendo em casa, né, é, tem a partir de quanto um pacotinho desse, né, é de 12, 12 reais, 10, 10, aqui era bro aí, pra quem não gosta, ó, bom demais, viu, brigadão meu irmão, um abração, viu, girando mais um pouco por aqui, aqui também tem outra barraca da carne de chá, ó, e aí meu, e aí meu irmão, bom dia, bom dia, esse corte que você tá tirando é quanto quilo? 30 reais, pessoal, ó, surubim que você vai encontrar muita chá aqui, ó, nando frutas e salgado, viu, também trabalha aqui com cartão de crédito, pix, trabalha com tudo, você só não leva que não, se não quiser, viu, ó, eu confesso pra vocês que eu vou levar um pedaço daqui a pouco, dessa daqui, viu, essa é do peito, quanto é o que dela? 45, pra turma que gosta de comer assadinho, aí, bom dia, bom dia, tudo bem? Queijinho de coalho, tá quanto hoje? 24 reais, viu, pessoal, queijinho de coalho, 24 reais, aí, ó, girando, daqui a pouquinho a gente passa aqui, viu, meu amigão? Esse daqui é carne de chá também, dá um quilo aqui, 18 reais aqui, viu, pessoal, aqui é que vai cortando farda e vai sobrando aqueles pedacinhos, aí junta aí pra colocar na feijoada, no feijão aí, pra você tá colocando aonde você gostar de comer, viu, é isso daí, aí, meu parceiro, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O homem do queijo, eu gostei de um precinho da chá aqui, né? Pessoal, vamos dar mais aquela volta por aqui, ó, que nessa parte onde estamos aqui, é, o homem do coco, e aí, meu parceiro, bom dia, bom dia, bom dia, Coquinho, quanto é um coquinho seco desse, mano? Já vai, é, ralado, é o mesmo valor, ralado, então você leva aí, é só... Ah, tem 3 reais, é porque dá o tamanho do coco aqui, pessoal, olha o tamanho aí, ó, aí o do menorzinho é 3, médio, né? 3 reais, menorzinho não, é grande ali o tamanho aí, ó, 3 reais, 3 reais, e a falinha, aqui é massa da goma, né? Quanto é um pacotinho dessa? É, 100 reais, aqui é sim. Esse é novinho, novinho? Novo na hora. Novo na hora, valeu, meu parceiro, é isso daí, e girando mais um pouquinho, aí, a galera que vão chegando, ó, aí é pra vocês que nos assistem ficar com água na boca, viu, vou mostrar a vocês aí, meu parceiro, aí vocês nem gostam, né, é, vai tá longe nos assistindo, olha a qualidade, quanto é essa checa aqui? 38 reais, agora me diga aí, vocês que estão nos assistindo, aonde é que você encontra dessa daqui com esse preço, viu? Só aqui em Surubim, na barraca do... Aí tá certo, aqui, mas tem a partir de quanto hoje, né, tá aqui? 28, 28, você já leva carne de chaca aí, pessoal, fígado de alemão, quanto é o quinto desse daqui, meu parceiro? É bovino ou suíno? Esse. Ah, suíno, né, 15 reais, 15 reais, tem aquele mel de abelha aí, ó, vem-se embora pra cá, é o lugar que você tá comprando, viu, rapaz, impressionante aí, ó, tem bacon também, 30 reais, galinha, 11,99, e tem aquele queijo aí pra turma que gosta de comer no final de semana, né? A rapa é quanto? 18 reais, qualquer um aqui é 18, né? 38, e o de qualho? E o senhor vai levando um queijinho diretamente pra onde? Pra barriga. Pra barriga, muito bem, hein, pra barriga, aí tá certo, obrigado, viu? E girando mais um pouquinho, ó, pessoal, mostrando a vocês que vão chegando aqui, ó, fruta e verdura, você vai encontrar sempre em grande quantidade, vamos ver se a gente pesquisa o preço também, né? Porque a gente já viu, olha o tamanho dessa, é seu aqui, meu parceiro? Pode mostrar, essa maçã aqui, essa é bem importada. É, vem de fora. Vem de fora, é no quilo, na unidade? Na unidade. Quanto é um amassão? Quanto? Só dois reais. Uva sem caroço? É, dois reais o quilo. Doze reais também, viu? E olha o tamanho dessa goiaba aqui, ó. Olha a goiaba, quanto é o quilo da goiaba, meu parceiro? Cinco reais. Cinco reais. Eu vou falar pra vocês que daqui a pouquinho a gente vai começar a estar comprando, porque hoje eu vou levar minhas compras daqui, viu? Vou levar minhas compras daqui de surubim, meu parceiro, obrigadão aí, viu? E girando mais um pouquinho para todos vocês que possam estar acompanhando, ó. E aí, meu parceiro, bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a... É, ah, como fez as compras, não quer levar a bolsa pendurada na mão, não, né? É pesado, dói a mão, tem que levar na carroça. E como é que funciona um passeio aí na carroça com a esfeira? Funcionando assim, devagarzinho, né? Quanto é que é o valor? Dependendo da longeira, né? O carro está lá estacionado na frente. Quatro reais. É só quatro reais, cinco reais. Valeu, meu parceiro, um abração, viu? Então, aí, ó. Girando mais um pouquinho, a galera aqui, vão chegando, ó. Queijo com força, viu? E aí, meu parceiro, bom dia, bom dia. Trouxe o pequeno para a feira hoje? Aí está certo. Obrigado com o meu nome. Dá chauzinho aí. Valeu, meu irmão. Girando aqui, pessoal, ó. Muitos queijos. Meu irmão, essa é a mexerica, não, né? Essa é a focã. Na unidade ou no peso? Na unidade. É quanto aqui? É, 6 por 5. 6 por 5. É a crava aqui, ó. Ah, essa é a crava, né? Aquela que tira a casquinha, fechinha, facinho, facinho. Tem um cheirinho. Como é que mexe na casca dela, tem um cheirinho. Tem um cheirinho. É o que mexe na casca dela, tem um cheirinho. E é quanto? Como é que é o preço dela? 3 por 2. 3 por 2. 8 por 5. 8 por 5. É esse daí, o americano. E essa banana? Não, o alfaça aí, como é que funciona? Só 3, qualquer um aí. Aí a gente faz 2 por 5. Faz 2 por 5 aí. Vem com uma perebora. Rapaz, impressiona o negócio. O mercado vai recontar, é 5, é 5. Aqui tem aquele chorinho, né? Tem aquela conversinha. Tem, onde aquele homem que tinha um negócio de enchar, essas coisas. Aqui é melhor. Ó, tá girando aí pra vocês que... Eu gosto de comer essa cozinhada. Como é o preço dela? 2 reais. 2 reais. Agora é essa, eu duvido que o caba tá comendo sozinho. Tem que ser a família inteira, né? Sem fabulagem, né? Mas é melhor da feira. Ó, aqui, ó. Pra fazer a minha propaganda. É, tem que fazer, ó. Procura quem? Léo. Ó, caba quente. Valeu, Léo. Esse daí é bem... Esse daqui, a colher não é no... A gente tenta caprichar aqui pra botar o que tem de melhor pro cliente, entendeu? É, o que tem de melhor pro cliente, entendeu? É, o que tem de melhor pro cliente pra tá voltando, né? É atrativo, né? Até porque a boca é o que mais chama as pessoas hoje. Comeu, encheu a barriga. É, porque você sabe, alimenta, a gente tem que vender melhor qualidade. Porque aqui você vai se alimentar. Isso é o melhor. Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. A gente procura colocar o melhor pro cliente. Pro cliente comprar e voltar, né? Abóbora ou gerimum, né? É. Quanto é o quilo? 5 reais. Só 5 reais. Esse é vermelhinho, a colher pra entrar, dá trabalho. Se não tiver cuidado, quebra a colher. Quebra a colher. É isso daí, pessoal. É porque o gerimum, quanto mais dura aí, depois que cozinha... E docinho. Quando o gerimum é rápido, a gente coloca a suja. Isso aqui não precisa. Quanto é o que ele falou? Isso. Olha aí. Vou voltar por aí. Vou levar, viu? Vou levar. Vou até marcar aqui pra gente tá retornando. Agora aqui, pessoal, tem aquela nata, tem aquele queijinho de coalho. Bom dia. Pode tá mostrando aí? Aí já tomou aquele café, né? Quanto é o queijo hoje? O que de quanto? 24. 24 de coalho. Geralmente os queijos daqui vocês traem de onde? Da região. Da região por aqui mesmo, né? E o de manteiga? Puro. Sem nada dentro, né? Sem mistura, né? R$ 38,00, viu? Tem aquela nata. Essa é a nata, né? Só R$ 7,00 aí, pessoal. Ó, pra você comer com pomão, é do jeito que quiser, né? Com cuscuz. E essa é a manteiga. Só R$ 7,00. A nata R$ 7,00. E a manteiga R$ 7,00, viu? Então é isso aí, ó. Brigadão, viu? O queijo é bom passar, dá pra passar? Primeira. Atua aí. Ah, já tá quase acabando. Manhãzinha já tá quase acabando. Porque é bom, viu? Tem aqui a manteiga de garrafa. R$ 24,00 um litro. Mas tem aqui, quem quiser menorzinho, só R$ 5,00 aí, ó. Pessoal, só R$ 5,00, viu? Vem pra Surubim fazer as compras. A feira aqui é todos os dias. E seção do domingo? Solão no domingo. Solão no domingo. De segunda a sábado tem. Brigadão aí, meu irmão. E ainda girando aqui, posso mostrar aqui, moça? Olha ali. Ó. Olha pra vocês que estão nos assistindo aí pra vocês verem. Vai ficar aí de água na boca, rapaz. Porque aqui a gente só mostra o que é bom aí, ó. Moça, esse eu levaria quanto quilo? R$ 24,00. Só R$ 24,00. A gente vê por aí que é R$ 28,00, R$ 29,00, R$ 30,00. Aqui você leva R$ 24,00, né? E o de manteiga, ó. R$ 38,00. R$ 38,00 o quilo. Esse vocês vêm de onde? Paraíba. Da Paraíba, né? Sabe qual é a cidade lá? Não. Mas é isso daí. A maioria dos quilos lá tem os criadores que entregam por aqui. Agora eu vou girar mais um pouquinho, moça. Ó. Dá aquela olhada. Agora aqui, pra comer com cuscui assada no feijão, cozinhada do jeito que você quiser, né? Até cortando aqui e provando também como, né? Quanto é o quilo dessa? Essa daqui é R$ 38,00, R$ 35,00, R$ 40,00 e R$ 32,00. É, ó. Essa daqui é só R$ 38,00. R$ 35,00. R$ 32,00. R$ 32,00. R$ 35,00. E essa é R$ 40,00. Essa daqui também é do peito, né? Isso. Essa é... Como é o nome dessa daqui? Essa é PA de um nome. PA, né? Então está aí, pessoal. Obrigado, moça. Aqui vocês trabalham só no Pix, né? Sim. Só no Pix. Vem aí, ó. Queijo de quale aí. Ó. A moça falou que era R$ 24,00. Mas é R$ 23,99. Mais barato ainda. Brigadão, viu? Girando mais um pouquinho aí, ó. Dando aquela volta, a galera que vão chegando. É o Paulo do canal. Não fique parado. Pode mostrar aqui? Vou mostrar porque aí é coisa boa, né? Aí é para a turma que estão nos assistindo da região. Ou seja, vou comprar carne de chá, que boa. Então vem para a Surubim, viu, pessoal? Vem para a Surubim que você leva aqui, ó. É o Box São José. Organização Silva e Família. Bom dia, bom dia, bom dia. Já fizeram as compras? Daqui a pouquinho descendo, né? E ó. E tá certo. Tchau. Meu amigo, quanto é o quê dessa chaca aqui? R$ 38,00. Essa daqui é do peito? É o peito. R$ 38,00. Eu confesso que eu gosto dessa. Daqui a pouquinho eu vou até mandar pesar um pedacinho para a gente estar levando. E essa daqui? Essa é R$ 40,00. Só R$ 40,00. Quer comprar carne de chá, que boa, de primeira? Aqui, ó. R$ 40,00. R$ 38,00 é essa. Essa daqui? R$ 40,00. Essa é a Serra Negra? É, Bertin. Bertin. Tem a Serra Negra hoje aqui não, né? Tem não, né? Essa é colchão. Colchão mola. Colchão mola. E essa daqui é músculo? Não. Músculo. Quanto é o quê desse? R$ 45,00. R$ 45,00. Agora, se você não quiser carne de chá, você diz, eu quero queijo. Aí também tem. De qual, ó? R$ 25,00. R$ 25,00 aí, hein, pessoal? Só R$ 25,00. Meu amigo, brigadão aí, viu? O negócio aqui é bom, rapaz. Eu gostei desse pedaço aqui para a gente estar comendo assado. Eu não sei se vai ter com ele cortado daqui a pouquinho para eu levar um pedacinho dessa, viu? Eu vou levar de cada um. Eu vou levar um pedaço aí para estar levando. Então vamos girar mais um pouquinho, viu? E aí, bom dia, bom dia. Bom dia. Aí, comprou a carne, tem que levar o adubo também, né? Ah, por quê? É. É na cabeça? Na cabeça ou no peso? No peso. Quanto é a cabeça dessa? Tá três. Um é três e duas é cinco. Ah, um é três e duas é cinco. O alho deu aquela aumentada, não foi? Deu uma aumentada, mas já foi um tempinho que aumentou, né? É, aumentou três vezes. A cada semana aumenta até a caixa. Ah, por caixa. É. Muito caro. Muito caro. Mas devido a que esse aumento? A chuva, falta de chuva? É não, é a época mesmo. É a época mesmo, né? Depois... Chega esse mês de setembro, outubro, o avião, ele aumenta. Aumenta. E depois sai caindo um pouquinho, né? É igual. Obrigado, meu irmão. Bom, aí aqui, pessoal, vamos procurar saber aqui o preço da banana, viu? Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Para a gente estar fazendo a pesquisa, o preço da banana aí, ó. Tem a batata doce. Vamos lá. Vamos estar girando a galera que vão chegando aqui, né? Olha a banana aí como está bonita, viu? Vamos ver se a gente consegue. É sua, meu amigo, aqui a barraca. Oi, tem a partir de quanta palma aí? Quatro, cinco, seis, sete. Sete, né? Agora, a partir de quatro, né? É. A partir de quatro. A batata é sua também aqui? Quanto é o kit dessa? E essa daqui? Qualquer uma é quatro reais, viu? Pessoal, ó. A turma que gosta de fazer aquelas compras aqui, você encontra de qualidade. E o preço é bom. Meu amigo, brigadão aí, viu? E girando mais um pouco. Aqui é mais na parte da fruta e verdura, mas a miudeza também tem muito. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar no mercado público hoje. Não dá para encontrar também aquela grande quantidade aqui. Para onde você girar, aonde você for, eu tenho que olhar direitinho para não estar me perdendo aqui dentro, viu? Girar um pouquinho por ali, que ali o caba tem aí. Anunciando aí. No mega fundo aí, ó. E aí, meu parceiro? Bom dia, bom dia, bom dia. E o rapaz aqui anuncia no megafono aí, viu? Para anunciar no megafono tem que ter promoção, né? Para chamar a clientela, né? Quanto é o kit dessa goiaba? A goiaba é cinco reais o quilo. Agora, olha o tamanho aí, pessoal. Cinco reais o quilo, viu? Tudo tem um pouquinho. É, e o... Essa manga é rosa, não? Rosa é legítima. Dois reais, três por cinco. Ó, três por cinco aí, viu? Batata, cará e macaxeira. Aí, batata, cará e macaxeira. Olha, bem branquinha aí, pessoal, essa macaxeira. Bem branquinha, viu? Também tem abacaxi. Daqui a pouquinho a gente vai perguntar o preço da abacaxi. Ou do abacaxi, como a galera queira chamar, né, Paulo? Bem, bom. Um abacaxi desse tamanho aqui é dez reais. Não, isso aqui é cinco reais. Só cinco reais? Cinco reais aí, viu? Boa de primeira. Doce só mel. Valeu, meu parceiro. Obrigadão aí, viu? Girando ainda mais um pouco pra gente tá chegando por aí, ó. É manhãzinha. Vamos ver se a gente vê quanto é uma melancia dessa, viu? Parceiro, a melancia na unidade? Doze reais. Doze reais, desse tamanho. Dá uns vinte quilos aí, viu, pessoal? Só doze reais aí, ó. Ó, abóbora. É o giremum pra você tá comendo com aquele cuscuz, com aquela chá que a gente viu lá embaixo, hein? Rapaz, o negócio aqui é de primeira. Girando mais um pouco aí, pessoal. Diretamente de Sorobim. Manhãzinha de sexta-feira. Oito de setembro de dois mil e vinte e três. Girando mais um pouco. Bom dia, bom dia. Dando aquela girada por dentro da feira, viu? O canal não fica parado. Aproveitando essa sexta-feira aí. Que é facultativo, né? A gente... Vamos dar aquela passeada, hein? Vamos dar aquela passeada hoje pro Sorobim. Aqui já fica parte da... Da miudeza em geral. Vamos ver aqui. Olha, aqui tem aquele sapato, aquela chuteira pra turma tá jogando bola aí, ó. Turma que gosta de jogar aquele futebolzinho. Meu parceiro, tem a partir de quanto a chuteira aí? A partir de oitenta e cinco. A partir de oitenta e cinco aí, viu? Lá embaixo também de vocês? É, né? Então é mais barato que tem oitenta e cinco aí, né? Agora aí. Tem uma de sessenta ali? Vamos mostrar de sessenta, né, pessoal? E aí, bom dia. É isso daí, pessoal. O canal não fica parado. Aí, mostrando a vocês que de repente aí a galera quer comprar uma mais e encontra aí. Preto com o verdinho ali. Essa daqui é... Vai, Corinthians! Vai não, vai. Vai não. Diga aí quem vai é o Megão. Vai do ele. Então essa é sessenta reais? É. A vista ainda tem aquele... Ainda tem aquele desconto? É, no cartão meio preço. E é, no cartão meio preço aí, ó. Aí, tá vendo? Viu como é que funciona? Girando mais um pouquinho. Obrigado, meu irmão. Valeu. Dando aquela volta por dentro aí a vocês que chegam. Aqui já fica parte mais... Da variedade, né? Ó, a movimentação aqui tá cheia. E querendo cair aquela chuva hoje, hein? Ô, caba quente. Vamos embora, né? Cuida! Ô, parceiro, olha. É sua aqui a loja? É dele aqui, meu irmão. É do rapaz aí? É meu ex-patrão. Como é que é? É ex-patrão? É meu ex-patrão. Promoção, meu parceiro. Bom dia, bom dia. Vamos saber o preço das roupas, né? Também, né? Cueca tem a partir de quanto? A partir de três por doze. Três por doze? Isso é menos de cinco reais. Isso é quatro reais. E os bonéis aí, o chapéu? O chapéu tá vinte e cinco, aí era trinta. Botou pra vinte e cinco. Botou pra vinte e cinco, pra terminar logo, né? É. Vem, mano. Tu vende camisa de time também, de futebol não aqui não. Vende, né? Vende, né? Aqui, ó. Essa daí a gente faz vinte e oito nela. Vinte e oito? Aí, tá vendo, pessoal? Só vinte e oito reais aí, ó. A de cima a gente faz trinta e cinco aí. Trinta e cinco a de cima. A de cima tem todo, né? Geralmente é time de fora, de cima, né? De basquete aqui também. De basquete aí, pra turma tá jogando aquele basquetão aí, hein? Então, quer dizer que as camisas aqui, ó? Vinte e cinco. Vinte e oito. Vinte e oito reais. Promoção aí. Promoção, viu? Aí aqui tem de esporte, tem de Fluminense. Tem, tudo. Palmeira. Ali é três papo dez também. E aqui a meinha é três papo dez, viu? Três papo dez aí, ó. Valeu, meu parceiro. Um abração todos os dias aqui. É nóis. Trabalha no cartão fix. Pix, cartão, tudo. O cliente só não sai sem comprar. É. Valeu, meu parceiro. Um abração, viu? Eu tenho mais afiado. Aí tá certo. Tirando mais um pouco por aqui, ó. Canal, não fique parado. Não fique parado, né? É, não fique parado e venha pra Surubim comprar. Se movimenta aí, vai lá. Esse é Flamenguista, viu? Esse aqui é Rocheiro. Esse é Flamenguista aí, ó. Vou botar agora aqui no YouTube, ó. Bota aí que tu já vai achar, viu? Daqui a pouquinho a gente tá postando esse daqui. Ô, caba quente, viu? Pessoal, passando mais um pouco aqui. Daqui a pouquinho a gente vai tá encerrando, dando aquela volta. Porque se a gente for ficar aqui na feira, passa o dia todinho. Ah, ó. Aquele caju aí. Caju, macensa aí. Macensa? Melhor da região. Melhor da região de Surubim. Diretamente de Surubim. E o preço, como é que funciona a unidade? 7 por 5, 15 por 10. 7 por 5 e 15 por 10. Tem queijo bom ali? Ô, caba quente. Como é que é, meu parceiro? Laranja 2 por 5 e macaxeira 3 por 5. Laranja 2 por 5 e macaxeira. Pra comer com carne de boi, carne de boi, do jeito que quiser. Assada, fritada, com tudo. Valeu, meu parceiro. É isso daí, é. Aqui é Surubim. Só tem Surubim. Só tem Surubim. Esse é o mesmo, né? Aí é extra. Aí é extra. Ó o cheiro. Ó o cheiro aí. Isso aqui é o pé do rato. É o pé do rato. Ó. É ele que tá chamando, né? Vai ficar bravo com você aí, viu? Aí, pessoal. Tem aquelas garochas aí pra turma estar. Essa é da grande aí, viu? Essa é importada porque ela vai andar por dentro d'água e não tá molhando. Quanto é o par dessa? 65 reais, viu, pessoal? E a menor? 45 reais aí, ó. 7 léguas. Não, pega forte, né? Boa. Marca boa aí, ó. Valeu, meu irmão. Brigadão aí, viu? E girando mais um pouquinho por aqui, a gente vai chegar no centro. Tem mais feira pro lado daqui, né? Desce aqui. Descendo, né? Brigadão, viu? O negócio aqui é tão grande, pessoal. A movimentação é tão grande. A feira é tão grande aí que a gente fica perdido aqui, né? Ficamos perdidos. Daqui a pouquinho a gente tem que voltar no vidro. Passar no vídeo, Paulo. Pra saber onde foi que a gente começou, viu? Tá mostrando aqui mais aqueles calçados aí pra turma que gosta de jogar aquela bolinha. É quanto uma chuteira dessa? 40 reais. Mas tem era só site, hein? Tem, não. Só tem... Ó, 40 reais aqui, pessoal. Esse daqui também é 40? É um preço só. Olha aí, pessoal. Só 40 reais aí, viu? Só encontra aqui em Surumi mesmo com esse preço, viu? Eu vou falar pra você. 40 conto. Aí você trabalha a vista, aceita cartão, tudo? Tudo. Pix, tudo. Pix, tudo. Você só não sai sem estar levando aquela chuteira, aquele calçado, viu? Olha aí. Só a 40 reais aí, viu? Valeu, meu irmão. Como é que é o milhinho aí? É milho VT. Um real a espiga. Um real a espiga. Pronto. Muito bem. Um real a espiga de milho. Valeu, meu irmão. Um abração, viu? Rapaz. Eu tô sentindo um cheiro aqui. Cheiro de quê? Cheiro aqui, hein? É de caju. É de caju. E aí, meu parceiro? Bom dia, bom dia. Como é que é aí o preço? A gente tá vendo que é grande. É bichão aí o negócio, viu? Como é que é? 15 por 10. 15 por 10. Tu que é bom de matemática, só teava 10 nas provas. 15 por 10, sai a conta aí a unidade. Sai a 1, é 80 centavos. 70 centavos. 70 centavos. Aí, tá vendo? Valeu. E a banana. Mostra a banana. E a banana? Tu tem essa palma aí. 10 real é uma palma. 10. Não, aí tu vai assustar. Levando em 2, faz 2 por 5. Ah, faz 2 por 5. Então sai a 2. Agora melhorou. A gente tá num lugar que o negócio tudo é barato e tá assustando o pessoal, né? É, bichinho. Valeu, meu parceiro. É porque tá um pouquinho meio triste, porque ele é São Paulino e sabe que o Flamengo vai ser campeãozinho do São Paulo. É Flamenguista. Ah. Aí, vem cá. Olha aí, ó. Cabaquento. 2x0 no primeiro jogo. E no outro jogo lá vai ser mais 1x0 pra tá ganhando assim no São Paulo, né? Corintiano. Corintiano. São Paulino, né? São Paulino, né? O Flamengo vai levar, não vai? A Copa do Brasil. Vai, Ana. Valeu, meu parceiro. Um abração, viu? Girando mais um pouco pra gente tá encerrando aí, pessoal. Aí, estamos dando aquela passadinha. É só pro parto da feira, né? Porque o negócio aqui, a feira é muito grande e a gente não conseguiria tá andando por todos os lugares. Então, se você chega aí, esse é o Paulo do canal. Não fique parado. A gente vai dar outra volta. Vai tá encerrando aqui. E vamos dar outra volta. Se a gente encontrar aí mais uma forma de fazer outro vídeo, a gente vai fazer o segundo vídeo por aí, viu? Vamos junto? Aproveita. Vai curtindo. É o Paulo do canal. Não fique parado, viu? Diretamente em Surubim, Cidade do Agreste, Pernambucano. Roupa barata é aqui, ó. Roupa barata é aí. Eu levo um short desse pra ficar todo bonitão. Bom na pinta. Por quanto? Quanto? R$25. Só R$25, tá vendo? Só R$25 aí, ó. É, aí, ó. Ele também é só R$25? Só R$25, viu? Meu irmão, brigadão aí, viu? E aí, meu parceiro? É isso daí. Girando um pouquinho por aqui, pessoal. Vem se bora. E é manhãzinha, viu? Lá por umas 8 horas, 9 horas. O negócio aqui vai estar cheio demais. Valeu, galera. Tamo junto.